Robert Rios Robert Rios Descendo até o chão e vai no chão, vai no chão Joga-se! Meu parceiro DS Santana Flávio Moreno Divulgações Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinha, chegou o filho do doutor Muito buvaquejada, morró de paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Nasci com coragem, puxei, foi meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Montado em meu cavalo, eu sou campeão Tô derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o toque do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o toque do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o toque do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o vaqueiro do sertão E vai no chão, vai no chão Tocando no paredão E vai no chão, vai no chão Tocando no chão E vai no chão, vai no chão E vai descendo até o chão Puxa no solinho, que é sucesso Alô galera de Brasília Rondônia, Mato Grosso Divulga que eu tô chegando Aê bebê Vem fazer um gemidão que um vaqueiro Vem, Robert Rios Rondônia, Cacola Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Vou levar novinha pra escutar o gemidão Eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir meu pancadão E todo final de semana me encontro com uma vozada Tocando um novo CD, tem que respeitar a pancada Pode vir assim ó Gatinha vem fazer a mão Gatinha vem fazer a mão Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem sentir o pancadão Gatinha vem fazer a mão Gatinha vem fazer a mão Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Gatinha vem fazer a mão E vem sentir o pancadão Gatinha vem fazer a mão E entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Gatinha vem fazer a mão Gatinha vem fazer a mão Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão E vem curtir o pancadão Gatinha vem fazer a mão Do vaqueiro Segura que é sucesso Esse é moral É Robert Rios Alô minha galera do Pará Maranhão Segura que o vaqueiro tá chegando Pra botar com borra aí pra vocês Eita meu briseiro E o vaqueiro também fala de amor, viu? Pode chegar junto Que o briseiro aqui é certo Colou e tá colado Pra vestir Porque você me liga e não fala nada Eu sou as batidas do seu coração Noido e sozinho aqui em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração Me diga então aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Eu tô falando sério, não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Fala que me ama Oh, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não É melhor você vir aqui Itabaiana CDs Juninho CDs É estouro, papai Oh, não E o vaqueiro chegou Por que você me liga e não fala nada Eu sou as batidas do seu coração Nós dois sozinhos aqui em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração Que pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso Foi maravilhoso, tão gostoso O amor que a gente fez Eu tô falando sério, não te quero Só mais uma vez Alô, paixão Longe de você ficar Eu não consigo Alô, paixão E fala que me ama Oh, não, não, não É só o amor na cama Alô, paixão Desliga e vai dormir Oh, não, não, não É melhor você vir aqui E a farra tá chegando Oh, um vaqueiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa A gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa A gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou Tá cheio de mulher Só convidei a atriz Um beija como é Preparei a bebida É parro o dia inteiro Robertinho chegou no caminhão do ladrinho A farra começou Com banho de hoje e barra As mina tão dançando Em cima da minha jaguar O drone tá no ar E o mando desmanteiro Aqui o motel calando A cama é cheia de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa A gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa A gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa A gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião cruzou Tá cheio de mulher Só convidei a atriz Um beija como é Preparei a bebida É parro o dia inteiro Robertinho chegou no caminhão do vagueiro A farra começou Com banho de hoje e barra As mina tão dançando Em cima da minha jaguar O drone tá no ar E o mando desmantelo O loiro tá colado É estudo do vagueiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa A gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Vai ter boi na brasa A gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra Na fazenda do vagueiro E a mulherada vai colar Cinco Robertinhos E pode jogar no piseiro E pode balançar Simbora que o raquete chegou E sempre sou do meu piseiro É só sucesso Sou vaqueiro do certo Mas sempre gostei de barra Mulherada do meu lado Cavalo e cachaça Para renovar Montei o paredão Tá virando moda Essa ostentação Como não tem o carro Pouco na carroça Vou testar o bicho agora Com passeio na roça Meu burrinho afamado ficou Paredão na carroça Novidade do lucro Meu policarpo Meu policarpo puxa o paredão Segura Segura Meu policarpo O paredão na carroça Vou testar o paredão na carroça Vou testar o bicho agora Com passeio na roça Meu burrinho afamado ficou Com o paredão na carroça Novidade estourou Segura Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala E a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro Estourado do paredão Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala E a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro Estourado do paredão Meu policarpo puxa o paredão na carroça O batidão estala E a galera gosta Meu policarpo puxa causando ostentação Eu sou vaqueiro, estourado do paredão Meu parceiro Giovanni Gravações Hit e divulgações CDsmanias.net Divulga que é sucesso E o vaqueiro chegou Robert Rios É pra tocar no paredão E toca, toca meu friseiro Meu patrão viajou Vendeu a chave da fazenda Hoje aqui vai rolar barra Hoje a noite vai ser pequena A vaqueirinha chegou Pois bateu forte o coração E o piseiro que embala Ao som do meu paredão Hoje carroça vai virar cama E o celeiro vai virar motel E que se dança e a vaca foi pro bresto Curtindo toa, toa, hoje tem lua de mel Hoje carroça vai virar cama E o celeiro vai virar motel E que se dança e a vaca foi pro bresto Curtindo toa, toa, hoje tem lua de mel É, segura E é hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer É hoje que só vai dar eu e você É hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você E é hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você E é hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar eu e você E o raque é sucesso Meu patrão viajou, me deu a chave da fazenda Hoje aqui vai rolar farra, hoje a noite vai ser pequena A vaqueirinha chegou, 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 pois bateu forte o coração E o fizer que embalar, ao som do meu paredão Hoje carroça vai virar cama, e o celeiro vai virar motel E que se dança e a vaca foi pro bresto, curtindo toa toa, hoje tem lua de mel Hoje carroça vai virar cama, e o celeiro vai virar motel E que se dança e a vaca foi pro bresto, curtindo toa toa, hoje tem lua de mel É hoje que eu afogo as minhas mágoas É hoje que eu vou encher a cara, é hoje que o couro vai comer É hoje que o couro vai comer E hoje só vai dar um em você E o banquete chegou! Acervo News, Portal Barrocha Acervo News, Portal Barrocha Acervo News, Portal Barrocha E aí O que é isso?